Bom filho, a casa torna. Pra quem você hoje daria o troféu impressa? Hoje? Pra quem você daria? Revelação eu... Tudo bem, vamos lá, revelação. Vamos lá, revelação eu daria pro Gabriel Cartolano, que ele é um guerreiro, é um menino que começou lá embaixo. E ele tá apresentando com a Patrícia. Ele é um ótimo colega de trabalho, ele fala bem, ele apresenta bem. Eu daria pra ele como revelação hoje. E apresentador bom, eu vou puxar o saco dos meus amigos. A Cris é muito boa, gente, ela é das nossas, sabe? Aquela que, se o TP ela faz, se o TV... Cris Flores? Ela faz. Às vezes não tem nada, ela improvisa, porque a gente é do tempo, porque não tem TP. Hoje tem jornalista, assumiu o TP, acabou o jornal. E você tem que saber falar sem o telepronter. Telepronter é só tópicos, né? Então, mas hoje o Portioli também merece. Tem muita gente boa no SBT. Ah, eu gosto do Portioli. Ah, inclusive, domingo agora. Música 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 Música